Música Um projeto de extensão do Centro de Ciências Rurais da UFSM é executado em meio a uma bela paisagem na localidade de Sítio dos Melos, no município de Faxinal do Soturno. Trata-se do projeto Validação de Tecnologia para Agricultura Familiar na produção de frutíferas orgânicas. O trabalho possui três anos e é coordenado pelo professor João Kaminski. A ideia é a gente equipar o pequeno agricultor com algumas tecnologias para ele poder participar do mercado que o agronegócio faz. Então qual é o espaço que salva para ele? Espaço de fruticultura, essas culturas que são menos atrativas economicamente para grandes empresas. Então a nossa intenção é trazer esse equipamento, essas tecnologias, para que o agricultor se adapte a essa condição e passe a participar do mercado como também tenha uma fonte de renda um pouco melhor. E esse é o primeiro projeto que a universidade desenvolve na agricultura familiar? Não, na verdade esse é o terceiro projeto que nós estamos desenvolvendo. O primeiro foi de obtenção de tecnologias, o segundo foi uma espécie de divulgação disso, e o terceiro foi a aplicação. E esses projetos, professor, são aplicados em outras regiões? Sim, nós temos mais quatro áreas experimentais espalhadas pelo Estado. Em que cidades, professor? Uma em Herval, outra em 3 de maio, outra em Júlio de Castilhos, e no município da Alegria e Sobradinho. O objetivo é desenvolver testes de utilização das tecnologias de agronegócio na agricultura familiar, com a intenção de, além de suprir as necessidades de consumo próprio, proporcionar lucro ao agricultor. Esse projeto surgiu com o intuito de trazer alguma cultura que seja a substituição ao cultivo do fumo. A gente sabe que o fumo é uma cultura que está em baixa no mercado, tanto por questões de uso do cigarro, como também por questões de preço e uma competitividade entre produtores e empresa. Então, na verdade, o agricultor familiar de pequena propriedade está gerando renda para a empresa, sobra pouco para ele. Então, a fruticultura, no nosso entender, vem com uma saída para as pequenas propriedades que tem, através da pequena área, um grande potencial produtivo, que consegue agregar um bom valor dentro dessa pequena área e manter a mesma mão de obra que seria necessária para utilizar na cultura do fumo. E quais são as tecnologias desenvolvidas no projeto? Aqui a gente trabalha, primeiramente, com adaptação de culturas, adaptação das espécies aqui para a região. A gente importou espécies do Uruguai, algumas espécies de citros, as espécies de pêssegos, ameixas e nectarinas. A gente contou com a embrapa de pelotas, que nos forneceu as mudas. E também a gente trabalha com outros dois intuitos. Primeiro, a rotação de culturas. Tu vai rotando as culturas de cobertura dentro da área. A gente está trabalhando com a parte de plantas de cobertura consorciadas. E a gente está também trabalhando com melancia e melão junto no cultivo das frutíferas perenes. Então, desde o primeiro ano da implantação, o produtor está agregando uma renda na sua propriedade. E quais são os resultados obtidos até agora? A gente tem uma perspectiva que, a partir do quinto ano, já consegue ter os resultados bem mais palpáveis. Mas, no terceiro ano de produção da primeira área aqui, a gente tem uma produção, em termos de pêssego, já com 50% do potencial produtivo de algumas espécies. Isso, para nós, é muito satisfatório. A gente tinha uma ideia de demorar algum tempo ainda para alcançar esses resultados, mas não. Por nossa surpresa, sim, teve resultados ótimos. Principalmente na variedade e sensação de pêssego, que foi uma produção espantosa. Ela chegou já a 60% do potencial produtivo da planta. Então, para nós, é uma surpresa enorme. Além da parte das plantas de cobertura, que vocês podem ver, o solo fica todo sempre coberto. Todas as estações do ano, a gente tem cobertura de solo aqui na área. Evita erosão, ajuda na ciclagem de nutrientes e conserva a umidade de solo. As atividades são realizadas na propriedade de Nestor Sartori. Na área, foi implantada uma unidade experimental de fruticultura, que possui 3 hectares. Aqui, são testadas várias espécies frutíferas, visando a adaptação à região. São diversos tipos de frutas, como ameixa, nectarina, uva, melancia e pêssego. Isso é uma forma de diversificar a produção e gerar renda. Sr. Nestor, antes da implantação desse projeto, o que o senhor plantava na propriedade? Aqui, nessa propriedade, era potreiro. Era potreiro. Criaram uns bezerro, vaca só. E depois da implantação do projeto, qual o retorno que o senhor teve? Olha, aqui, ainda esse ano, foi o primeiro ano que eu consegui vender pêssegos. Agora, o ano passado, já vendi muita melancia e melão, que eu consorciei com o Alex, vimos em Matero, o Roque, para que saia alguma coisa antes dos cítricos, antes dos pêssegos. E eu consegui colher melancia e melão. O senhor teve, então, bastante benefícios depois da implantação desse projeto? Qual foi o diferencial? Ah, é uma coisa que é para o futuro, eu acho que para a região seria a solução. Porque o pequeno produtor, ou esse produtor que está na parte mais montanhosa da região, que é bastante, ele não tem o que fazer. É uma pessoa, ou que plantava fumo, ou meu pai mesmo aqui, o que ele fazia era plantar fumo. Aí, depois, acabou, acabou e virou potreiro. Mas, eu acho que a região aqui é bem viável, essa cultura que é de cítricos e pêssego, pomagem. E, seu Nestor, como é realizada a manutenção? A manutenção aqui é manual. É manual, eu e mais um funcionário, dois, nós fizemos essa... É diária, né? É diário, tem que estar aqui olhando, catando alguma coisa. É todo dia mesmo que nós estamos aqui no Pomar. E a comercialização, como é realizada, seu Nestor? Olha, eu vendi esse ano o pêssego para a merenda escolar. E a maioria vem buscar aqui. A região aqui, os agricultores mesmo, vem buscar aqui no Pomar mesmo, colher os pêssegos aqui. Que é mais para conservas, que eles usaram muito pêssego para conservas, para compotas. Então, leva alguma coisa para a faxina, mas a maior parte é vendida aqui mesmo. Na realização das atividades, o projeto conta com a participação de alunos do curso de Tecnólogo em Agricultura Familiar e Sustentabilidade. Essa é uma maneira do estudante sair da sala de aula e colocar em prática os conhecimentos adquiridos. Eliana, de que forma os alunos estão envolvidos no projeto? Os alunos participam através do auxílio técnico e eles auxiliam no plantio das mudas, participam junto aqui com o Nestor. Eles entram com a parte técnica e ele entrou com a propriedade e com o trabalho também aqui junto. É importantíssimo, porque durante o curso eles têm toda a parte teórica, então eles precisam de um local para ter a parte prática. Nesse sentido, é importante esse espaço para que eles consigam aplicar o que eles aprenderam através das atividades também. Um auxílio muito importante neste projeto é o da Emater, que presta assistência técnica ao agricultor. A Emater foi convidada pela universidade através do Alex para a gente fazer uma parceria e é onde a gente presta então assessoramento técnico ao produtor. A gente como está no município, a gente está no dia a dia nas propriedades e a gente então vem trazendo as informações para o produtor onde o Alex nos repassa alguma coisa, algumas dúvidas que eles têm e a gente vem tentando assanar junto ao produtor essas dúvidas, levando então informações e tecnologias para essa propriedade. Qual a importância dessa assistência técnica para o agricultor familiar aqui na região? É uma assistência técnica gratuita e para ele é muito importante pois ele não precisa tirar recursos do bolso e com isso vem desenvolvendo as novas tecnologias e implantando em sua propriedade, como aqui é uma área nova de fruticultura implantada nessa propriedade e com isso o sistema de fertilização é um pouco complexo e a gente leva então essa tecnologia para ele. O projeto é do Núcleo de Estudos de Agricultura Familiar e vai até o final de 2012. No entanto, após essa data, o agricultor terá apoio da EMATER, da Prefeitura da Cidade e quando necessário o auxílio às orientações do núcleo. Este é um trabalho que demonstra a importância de projetos que proporcionam a integração entre o FSM e municípios da região de Santa Maria.